e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e mais aqui mais antes de se inscreva no canal Rosinha sua Rosinha sozinha eu tô botei o Tô no final para poder encontrar hoje eu vou ajeitar essa TV aqui ó trocar o fone dela porque só cobrar 80 contos só para mudar o fone nessa tela antiga mas eu vou abrir ela para poder botar o pônei, e as parafusos primeiro e agora pessoal, vou abrir ela o fio eu já tinha puxado, já tinha descolado o fio, vou puxar esse aqui ó, só por causa desse fone estragado aqui ó, tá vendo, tudo comido ó, todo estragado, eles cobraram 80, só para botar isso, a pessoa sabendo ajeitar, o fone presta marrinho, tá vendo, aí eu vou escolher outro fone para colocar, esse aqui é pequeno, mas vou testar esse aqui ó, para ver, eu já coloquei esse fio já assim ó, para poder testar ele, para ver se ele aqui vai pegar, vou colocar ela aqui ó, assim ó, assim, coloca ela assim, pronto, assim, não vou abrir nem a tv toda não, porque é só para mudar só o fone somente, aí pronto, aí eu não vou tirar tudo da tv não, eu vou só encaixar ele aqui nessa peça, para ver se ele aqui, ele está pegando, somente não é esse lado pode ser encaixado ali ó, aquela entrada lá, aí agora pessoal, vou testar o fone para ver se aqui vai pegar, tá, tá todo rasgado aí, se você quiser cobrir o fone, você vai fazer isso ó, para tapar por aqui o fone ó, vai colocar a fita isolante ó, todinho, e você vai tampando o fone ó, mas para você tampar o fone pessoal, tem que ser os dois lados, eu não estou com uma tesoura aqui, para poder fazer isso, só vem a chuva, e cadê a tesoura? tá falando aqui ó, só um dia todo de chuva, ó pessoal, aí você vai aqui debaixo ó, você coloca aqui debaixo também ó, colocou no outro lado, aí aqui no outro lado ó, você vai cobrir também ó, cobrindo o fone para o fone funcionar de novo, mas se você tiver também aquela cola quente, com cola quente também serve a mesma coisa também pessoal, aí você ó, bota o durapoco lá embaixo, você pode botar durapoco, bem fininho também, cola a mesma coisa, bota a fita isolante lá debaixo do fone ó, coloca o dedo assim ó, ó, e você já cola ó, já colou ó, se você quiser também fazer ele, cobrir com borracha, borracha também sabe, você pode fazer com borracha, pode cobrir com a borracha, aqui é que está assim a fita isolante ó, debaixo assim ó, lá debaixo ó, porque a fita isolante ela prega no dedo aí pronto, aí ó, no fone velho, você primeiro testa para ver se o fone tá bom, aí depois você testar, você pode cobrir o fone polinho, cobrir ele vai funcionar do mesmo jeitinho de novo pessoal, do mesmo jeitinho que é um novo, ele vai funcionar, aí você vai ó, cobrir um, aí você cobrir ele todinho desse jeito pessoal, aí você procura um aparelhinho desse, desse aqui, pessoal, você pega um aparelhinho desse, pega esse fio aqui ó, porque o pitotar aqui o outro desse se trouxe, aí você emenda o fio aqui e ó, e bota aqui porque não dá para ouvir porque é baixinho, eu trouxe aqui, mas trouxe aqui mas a pessoa faz do mesmo jeito ó, vai testa, aí ele faz uma zoadinha, quando ele faz essa zoadinha, quer dizer que o fone tá bom, aí é só você cobrir o fone, todo em pronto e colocar num canto num, num som para testar, e aí pronto dá certo, é porque eu tenho aquele som ali, mas o som tá queimado, ó pessoal, o fone tá pegando, tá vendo ó, tá vendo, aquele fone todo remendado que eu remendei ó, tá pegando ó, tá vendo, tá pegando, a tv tá pegando também, tá vendo pessoal aí ó, a tv pegando é porque tá meio escuro um pouquinho pessoal aí, a tv também tá pegando, tá vendo ó, limpinho aí ó, a tv limpa ó, e o fone pegando, é só você remendar o fone, o fone pega bom tudo, aí você ia pagar 80, você ia pagar 80 reais, e você remenda o fone todinho, remenda o fone todinho, deixa o fone todo remendadinho, todo novinho o fone, aí pronto, bota na tv ó, pega bem limp e deixa aí ó, quem gostou aí pessoal, deixa aquele joinha lá pessoal, e até a próxima pessoal, tchau pessoal.